Final de semana chamei a bandida, ela convoca a amiga também O uísque na treta só brota ni fita que hoje tu vai ser a minha refém Gosta de crime, computaria e ficou toda assanhada Quando eu apaguei a luz e passei nela só colocada Sei que ela é moça fada, mas essa não esperava Chamo-se a melhor amiga junto pra dar uma sentada Então joga, vai safada, joga a bunda na minha cara Dançando com as amiguinhos, sarrando quase pelada Então joga, vai safada, joga a bunda na minha cara Dançando com as amiguinhos, sarrando quase pelada Então joga, vai safada, joga a bunda na minha cara Chamo-se a melhor amiga junto pra dar uma sentada Sei que ela é mó safada, mas essa não esperava Te amoça a melhor amiga, junto pra dar uma sentada Então joga, vai safada, joga essa bunda na vara Sarrando com a sarra, sarrando quase pelada Então joga, vai safada, joga a bunda na minha cara Dançando com essa amiguinha, sarrando quase pelada Então joga, vai safada, joga a bunda na minha cara Te amoça a melhor amiga, junto pra dar uma sentada Pra você ver meu mano, que safada Te amo a melhor amiga dela, junto, mas foi a bunda que vem pra noite toda Quando o PH chega nas no YouTube, fudeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau